Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui, mano, como conseguir itens raros Você provavelmente não está sabendo disso, tá galera? Eu descobri aqui, postei no grupo, falando em grupo, criei um grupo aí do Undown Caso você quiser participar aí do grupo, o link vai estar na descrição Já compartilhei, já tem uns dias aqui essa novidade, beleza? Então tem muitas premiações, galera, que está sendo perdida Mas não tem problema, você vai conseguir pegar agora, tá? Vou mostrar para vocês aqui, beleza? Está vendo aqui quando você clica em benefícios, galera? Essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês, do jeito que está agora que eu estou gravando o vídeo aqui Pode ver que ela está desse jeito, né? Tem essas premiações aqui, tá? Essas plaquetas E, opa, daqui a pouco eu vou... Deixa eu até pegar essa aqui logo, confirma Hehehe, garoto, sucesso! Já pega logo isso aqui também, já tem premiação nova Tá? Está vendo? Então, ela está desta forma aqui, este layout, tá? O do Will Smith Smith também, né? O Smith? Smith Agora eu não estou conseguindo mais entrar Aí, casca, agora eu não estou conseguindo... Eu peguei toda já a recompensa Agora eu não estou conseguindo mais clicar aqui, tá? Está meio que bugadinho esse breakneck aqui, tá? E é o seguinte, mano Aqui eu estou utilizando a versão em espanhol, tá? A gente vai clicar aqui em ajustes Tá? Vamos descer aqui em idioma E eu estou aqui usando a versão em espanhol, tá? E eu percebi, galera Que ao mudar o idioma para o inglês Muda completamente a premiação Peguei um monte de coisa Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó Vou reclamar Vamos pegar tudo isso aqui, tá? Vamos lá, tá? Isso aqui, beleza Olha o tanto de recompensa que eu não apaguei Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Deixa eu ver se está tudo por aqui A mochila, ó Peguei isso aqui que eles entregaram Disponibilizaram de um minuto Isso aqui foi um presente que eles entregaram, tá? Olha aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que eu já apaguei, tá? Eu acho que eu já apaguei Teve esse uniforme aqui Eu acho que eu já apaguei Era para estar aqui, ó Deixa eu ver se vai aparecer alguma Não, não Ó, isso aqui, vamos ver Esse uniforme ele apareceu aqui, tá, galera? Mas eu não devo ter clicado aqui em borrar tudo Vamos ver Só está aparecendo os negócios dos cachorros, tá? Aqui Isso aqui, beleza Peguei um monte Ah, isso aqui, ó Peguei um monte de presente Um monte de caixa Premiação É, é, é Esse casaco novo Bateria É, está tudo aqui Aqui, ó, galera Aqui, ó Acessórios peguei Está vendo, ó Foi ontem, né? Do jeito que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? O que vai acontecer, galera? Você vai trocar o idioma E vai, mano Vai aparecer muita recompensa aqui pra você, tá? Nessa parte aqui Entre outros locais Pega tudo, tá? Vou fazer esse procedimento aqui com vocês Vamos clicar aqui em ajustar Mudar o idioma Colocar no inglês E vai pedir para reiniciar o seu jogo Você vai clicar em confirmar Vai fechar o seu jogo, tá? Que ele vai atualizar aqui E a gente vai abrir ele de novo, tá? Galera, deixa eu clicar aqui pra abrir o jogo de novo E prontinho, galera Já mudei aqui a versão, tá? Ela está na versão, é... Inglês agora A gente vai clicar aqui E pode ver que mudou praticamente tudo Tem essas opções aqui, né? Ainda continua Essas aqui Deixa eu ver Não, não Ainda está no dia 17, né? Porém, olha isso daqui, galera Cadê? Não, não Esse aqui não Ah, já peguei Já peguei tudo, ó Esse aqui também Não, não Esse aqui não Aqui, ó Olha aqui, galera Beleza? Olha isso daqui Você vai pegar todas Olha o tanto de coisa, tá? Você viu que na versão lá Em espanhol Ela não estava aparecendo, ó Eu cliquei aqui Eu mudei o idioma, né? Aí eu... Peraí, mano Cliquei aqui Recebi a premiação Eu puxi Aí cliquei aqui Recebi também Eu falei Nossa senhora Eu tô velho Aí mandei tudo aqui, tá? Aqui também, ó Tá? A gente já pegou Essas recompensas aqui Acabou de pegar, né, galera? Beleza? Ó Então mudou Vai ter bastante coisas ali Vai vir um monte Aqui eu já... Deixa eu ver Eu separei os prints aqui, tá? Você vai clicar aqui depois Cadê? No... No guarda-roupa Cadê? Deixa eu ver aqui Se ele vai aparecer Tá, galera? Ó Aí você vem aqui em tops Tá? Olha aqui, ó Esse aqui do Smith, né? O... O Rico tá tudo liberado Um monte de skin, né, Rico? Eu vi lá, mano Tá da hora, hein? Beleza? Aí você vai conseguir liberar Essa daqui E várias outras premiações Você vê ali Caixa Bateria Várias coisas Deixa eu ver se eu acho Os prints aqui Pra mostrar pra vocês Eu tô mostrando a tela aqui pra vocês Esse foi o print Que eu fui compartilhando lá no grupo Tá vendo, ó? Ó Vocês pegaram Aí mostrando aqui as skins Pegando, recolhendo tudo Tá vendo, ó? Ainda tinha mais premiações ali Tá? Olha aqui o... O que eu acabei de mostrar E o print do Rico aí Né, galera? Beleza, ó? Tá vendo, ó? Ele aí conseguiu pegar também Beleza? Então vai lá Aproveita Deixa eu ver se tem mais algum aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, galera Mais prints Esse aqui eu pegando O do Smith, né? Ó, do Smith Cadê, ó? Tá vendo, ó? Esse aqui eu mandando aqui Pra casquinha Os prints Deixa eu colocar aqui Tá vendo, ó? Beleza, galera? Olha aí Coisa boa, né, mano? Deixa eu mostrar aqui Ó, depósito Ó a casquinha aí, galera Eita, ela pegou a skin ali também Né, velho? Eu acho que eu mandei tudo aqui Ó, deixa eu ver Tá vendo, ó? A skin e tudo mais Tá bom? Aqui o personagem Subiu pro level 57 Aqui as premiações Tá vendo, ó? Os mesmos prints Que eu mandei aqui pra vocês Aqui eu recolhendo As recompensas Tá vendo, ó? Recompensa aqui na caixa de correio E tudo mais Beleza, ó? Recolhendo aqui Tudo mais Beleza? Então é só sucesso, tá? Olha aí Aqui como é espanhol Caraca, recompensa em dobro Tá? Mandando aqui Informando tudo aí Tá, galera? Então espero que tenha aí Ajudado Pronto Completei por hoje Olha aí a caixa E a galera Taca a roupa aí Olha isso Aqui O uniforme Aqui, tá? E aqui o uniforme Feminino Tá, galera? Então, mano Informação aí Bem rapidinha pra vocês Espero que tenha ajudado, tá? Se você não pegou ainda É só mudar a versão Tá? O idioma aí No caso aí Que você vai conseguir Pegar aí As recompensas Tá? Então toda vez Se você é novo no canal Aqui já se inscreva Também, tá, mano? Pra toda vez que Sair Alguma coisa nova Alguma informação nova No jogo Eu já trago Aqui pra vocês Tá ok? Beleza? Link do grupo Na descrição Deixa o like No vídeo Beijo de braço E fui!